E aí galera, Felipe aqui fazendo mais um vídeo, dessa vez vou fazer uma review desses dois camaradas aqui, tá? Esse aqui é um Cold Steel, é Conqueror, aqui ele é um Kukri, beleza, litro de ácido inox, tranquilo, bainha de nylon, bem simplesinha, aqui o logo da Cold Steel de couro, bacana, certo? Vamos abrir ele. Olhem só que bela peça. Aqui tá todos os embleminhas, o cabo de borracha, certo? Esse pivô aqui trava o cabo na lâmina, ele não é exatamente FullTang, o cabo dá uma afinada, trava aqui atrás, tá? Beleza? Esse aqui é ele, ok? Vou pegar esse aqui também. Esse Kukri, eu comprei ele na época com a intenção de expor ele, tá? Botei ele num quadro, uma moldura, alguma coisa assim. Eles vêm de fábrica extremamente afiados, certo? A pegada dele é muito boa também, muito confortável de usar, tá? Só que assim, pelo preço que foi pago e tudo mais, eu simplesmente não uso eles, tá? Então eles acabaram virando mesmo uma peça de coleção mesmo, tá? Então tá aqui só tô mostrando. O que que é legal nesse cara, tá? O peso dele é bem bom, bem bom mesmo. Como eu falei, ele é de ácido inox, ele tem um perfil hollow aqui, com um fio flat, beleza? Bem simplesinho. Aqui tem esse de farina lâmina, beleza? Ambos são exatamente iguais, eu comprei os dois juntos, então eles são do mesmo lote, eu acredito. A bainha é exatamente igual, 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 não tem nenhuma diferença uma da outra. Eu já vi na internet esse Kukri diferente, tá? Com um desbaste full flat. Eu acredito que não seja o Conker, eu acredito que seja outro, certo? Vocês conseguem ler ali o Conker, beleza? Talvez futuramente eu faça um teste de corte com ele, talvez não. É só pra vocês verem que isso aqui é uma peça muito bonita, ok? Bem legal mesmo. E tem vídeos na internet onde o pessoal faz milagre com isso daqui. Eles abusam tanto dessa peça, a ponto de querer quebrar ela, e ela simplesmente não quebra. Ela chega a entortar 90 graus e não quebra. Claro, eu não vou fazer um teste desse, né? Mas lá fora, lá fora eu digo Estados Unidos, é muito barato um brinquedo desse aqui. Então a galera trata eles como se eles fossem, de certa forma, descartáveis. Que não é o nosso caso aqui. Beleza, galera? Então só mais um vídeo aí de uns brinquedos legais. Valeu!